Música Mais de 13% da população brasileira não tem onde morar e acaba vivendo de forma precária. Para auxiliar os novos prefeitos e prefeitas a acabar com esse problema, o Ministério das Cidades quer aproveitar o encontro dos dias 28, 29 e 30 para explicar como as prefeituras podem ampliar o acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. O papel social desse programa é extremamente importante. Esse evento será muito importante para que, sobretudo, os novos prefeitos, aqueles que estão assumindo agora a gestão, eles possam ter acesso aos programas, possam conhecer melhor os programas como é o Minha Casa Minha Vida. O programa tem reduzido o déficit habitacional no nosso país e tem tirado aquelas pessoas que pagam aluguel, realizando o sonho da casa própria. Não deixe de participar desse importante encontro, mesmo que você não esteja em Brasília. Lembre-se, municípios fortes, Brasil sustentável.